Tudo Games. O jogo que você procura está aqui. Mata a máquina, equipe. CVP, façam-nos desistir da resistência. Deformação completa. Perdeu. Baixa de milico. Executora abatida. CVP, façam-nos desistir. Vem bem. Pulso de visão carregado. Granada! Luim abatido. Inimigo abatido. Cobertura abatida. Inimigo morto. Aviso. Vem que CVP inimigo avistado. Pro lixo. Ruim abatido. Ruim abatido. É agora ou nunca. Vamos! Vem. Flim abatido. Fuori. Vem. O que é isso? Não cumprimos nossos objetivos. Aguardem nova tarefa. Eu não aceito uma merda dessas. Precisamos melhorar. Auto eliminado. Melhore e aceite o futuro. Melhore e aceite o futuro. Melhore e aceite o futuro. Melhore e aceite oflu. Legenda Adriana Zanotto